Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos para este evento realizado pelo Centro de Referência e Treinamento em DST-Aires, do Programa Estadual de São Paulo, com o apoio da Sociedade Brasileira de DST Regional São Paulo. A proposta, vou repetir quem já assistiu os outros módulos, a proposta deste webinar, intitulada como IST, Atualização no Estado de São Paulo, é de cada vez mais a gente aproximarmos a atualização com o médico, enfermeiro, com o estudante, com o profissional de saúde, no atendimento aos nossos usuários com o IST. E a cada quinta-feira teremos um webinar sobre determinados temas. Hoje, o tema principal vai ser corrimento feminino. O próximo será a úlcera genital e o último, a quinta-feira, será HPV. Eu gostaria que todos, no chat, colocassem o nome completo, o e-mail, para a gente depois enviar o certificado. Porque, às vezes, está o nome do iPhone, do celular, e a gente não consegue depois identificar quem é a pessoa. Eu vou passar agora a falar da nossa moderadora, doutora Iara Linhares, que ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira e Regional São Paulo, é professora, livre-docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, e é uma grande amiga que tem várias outras formações. Vou passar para ela, dar continuidade no nosso webinar. Está com a palavra, doutora Iara. Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar participando desse evento com vocês. Parabéns aos organizadores, ao Robertinho, ao pessoal do CAST, e à Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que apoia o evento. O tema de hoje é extremamente importante, porque os corrimentos vaginais, embora eles sejam negligenciados, muitas vezes, pelos ginecologistas, eles são importantes por quê? Primeiro, pelos sintomas que causam. Segundo, pela possibilidade de complicações. Complicações para a mulher e complicações para o bebê, para o feto, na fase de feto e depois para o bebê, se ocorrer a gravidez. Além disso, os custos econômicos e sociais. E muitos dos corrimentos são causados por infecções e essas infecções podem facilitar o aparecimento de outras infecções e também do HIV. Os corrimentos vaginais, então, nós teremos as causas propriamente vaginais e as causas provenientes da cervo-estuterina. Então, nós temos uma oportunidade muito boa hoje de revermos os conhecimentos, trocarmos conhecimentos e aprendermos coisas novas. Então, eu já começaria passando a palavra para o nosso querido amigo, o doutor Valdir Monteiro Pinto, conhecido de todos. Ele é médico do Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Centro de Referência em São Paulo, do Programa Municipal de DSP AIDS. O Valdir tem mestrado em Saúde Pública pela USP. Ele tem doutorado em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo. E, além disso, ele é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis na sua regional São Paulo. Então, vai ser um prazer ouvi-lo, Valdir. E, por favor, com a palavra. Valdir, está sem som? Valdir, o microfone, Valdir. Pronto? Acostumo? Perfeito. Bem-vindo, Valdir, com a palavra. Obrigado, Iara, pela apresentação. Começar a agradecer ao CRT, ao Programa Estadual, à sociedade nessa parceria, para a gente poder discutir esses temas que estão sempre em comum na atenção básica como um todo. Eu vou, então, começar a falar sobre cervicites e depois a Ariane vai falar sobre os corrimentos vaginais. Eu vou compartilhar a tela agora. Deixa eu ver aqui. Foi? Perfeito. Compartilhou? Compartilhou, só que está pequeno. É... Aí. Tem que colocar no modo... Pronto? Aí. Tá bom. Perfeito. Então, eu vou falar sobre, dentre os que causam cervicites, eu vou falar especificamente da gonorreia e da clamídia. Certo? Então, iniciando pela gonorreia, a gente vai ver o quê? Que é o nome científico a Neisseria gonorreia, classificação ele é a Neisseria, da espécie Neisseria gonorreia. Ele é um diplocópio grannegativo, é um não flagelado, não forma esporos e é não hemolítico. Ele é um anaeróbio ou facultativamente anaeróbio. Ele tem, apresenta, oxidase, catalase positiva, mas é sensível aos ambientes secos ou ácidos graxos. Exige uma cisteína para o seu crescimento. Ela vive em locais com grande concentração de gás carbônico. Esse é o nosso grande problema quando se vai fazer a cultura no crescimento. E ela utiliza as fímbrias, o gonocópio, para aderir a mucosa do genital. E, se acaso ela tem que apresentar alguma mutação que não tem essas fímbrias, ela se torna uma bactéria não patogênica. Aqui a gente tem um exemplo de diplococos grannegativos intra e extracelulares, no GRAM, numa amostra letral masculina. Mas lembrar que isso, o importante é que a gente vê o diplococos intracelular. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter durante a coleta de colocar o esfregaço na lâmina para ler o GRAM, para não romper as células que os diplococos estariam extracelulares. Bom, para a gente ver um pouquinho de como se dá no mundo a neisséria, a gente tem estudos mostrando, na Europa como um todo, prevalência de gonorréia em gestantes de 0% até 1,8%. E em não gestantes, menor, de 0% a 0,1%. Nos Estados Unidos, o CDC acaba fazendo as publicações, em 2018 tivemos 584 mil casos aproximadamente, e isso vem apresentando um aumento de 63% desde 2014. Aqui na América Latina e no Caribe, a gente tem prevalência na Argentina de 0,5%, nas Bahamas de 2%, aqui no Brasil os trabalhos mostrando 1% de prevalência. E não gestantes, a gente tem trabalho mostrando aqui no Brasil 1,5%. Na África são os mais altos, a gente tem trabalho mostrando 6,7% de gonorréia em gestantes. E as mais altas prevalências, sempre são na Ásia e no Pacífico, a gente tem trabalho mostrando 14% de prevalência de gonorréia em gestantes. O que a gonorréia é causando a cervicite? No quadro clínico, a grande preocupação é que até 80% das mulheres com cervicite por gonocópio podem ser assintomáticas. Isso, elas não têm nenhuma queixa, nenhum sinal ou sintoma. Porém, já os casos que são sintomáticos, as principais queixas da mulher são o corrimento vaginal, o sangramento intermenstrual ou pós-coital, a dor à relação sexual, ou disúria ou polaciúria, dor pélvica e febre. E isso não é. E pode ser um ou outro sintoma. E o que a gente tem ainda no exame físico, pode estar presente após o exame especular, que a gente vai observar a secreção porulenta vindo do orifício externo do colo, durante o toque ela vai apresentar dor na mobilização do colo uterino. Pode apresentar um edema cervical e com friabilidade, com sangramento fácil ao toque da espátula ou do suave. E o que o Ministério, o PCDT, recomenda é que, frente ao exame especular, se a gente tiver presença de mucopus pelo colo do útero ou essa friabilidade deste, a gente deve ser tratada para gonorréia e clamídia. Clamídia é o próximo ponto que a gente vai discutir. Mas lembrar, como a gente não tem exames de rotina para um diagnóstico etiológico, fica essa abordagem de frente a mucopus no orifício externo do colo cervical, pensar e obrigatoriamente tratar goniclamídia. Como é que a gente trata a gonorréia? Essa aqui é uma página do PCDT 2020 do Ministério. Então, frente a uma infecção gonocócica no colo uterino, na uretra ou no reto ou faringe, vai-se usar ceftaxona 500mg intramuscular em dose única associado à azitromicina 1g. Isso é, dois comprimidos de 500mg vioral em dose única. A gente vai ver aqui embaixo, tem indicação pela clamídia, que a gente vai discutir quando a gente for discutir clamídia. O grande problema da gonorréia no mundo inteiro é esse aumento da resistência antimicrobiana do gonococo aos fármacos. A gente tem tido, nas últimas décadas, praticamente todas as classes estão apresentando resistência, inclusive a cefaloporina de terceira geração. O que a gente vê é que o primeiro caso de resistência, uma multiresistência, incluindo a ceftaxona, foi em 2010. E isso se deu, claro que se deu na Ásia, e a OMS depois acaba mostrando a Neisseria como uma multidroga resistência com problema de saúde pública. E aí começa-se a fazer programa de vigilância da resistência. Então a gente tem o GISP americano e a gente tem o GASP, que é o coordenado pela OMS, que monitora a resistência da Neisseria no mundo inteiro. Inclusive o Brasil faz parte, é um dos sítios dessa vigilância da resistência. E com o tempo, quer dizer, de 2010 para cá, vários países aumentando a resistência, o Guideline Europeu modifica a sua terapia. Ele coloca com primeira linha o ceftaxona 500 miligramas associado à azitromicina 2 gramas em dose única. O que a gente vê é o dobro da nossa, que é uma grama de azitromicina. Já o CDC também, com essa vigilância, ele mantém o ceftaxona 250, que é, ele mudou isso, era 125 miligramas, e aí depois de 2010 ou 2012, ele passa para 250 miligramas. Em dose única, que é muscular, associado com 1 grama também de azitromicina. Então o que a gente tem que ver é a grande preocupação da resistência. Eu não sei se vocês têm ainda os guidelines antigos, a indicação do Cipro. Não façam isso, porque aqui no Brasil a gente tem mais de 56% de resistência, mostrando resistência ao Cipro. Vamos falar um pouquinho da clamídia, como é que a gente vê a clamídia. A gente tem dados, a gente não tem dados de gonorréia e de clamídia no Brasil, porque elas não são de notificação compulsória. Então a gente acaba usando os dados de outros países. Então a gente tem, nos Estados Unidos, que faz a vigilância há muito tempo, o que a gente vê nesse gráfico aqui, a gente tem na linha superior a prevalência em mulheres e na linha inferior em homens. O que a gente vê é que ao longo do tempo a gente tem 500 mulheres por 100 mil mulheres de prevalência, o que é muito alto. E aqui o que a gente vê entre mulheres e homens, aqui embaixo, por idade, a gente vê que a prevalência de clamídia é maior nas mulheres abaixo de 25 anos, principalmente entre 20 e 24 anos. E ela é uma, a gente viu que a prevalência, no geral, dá 500 e pouquinho por 100 mil, na idade de 20 a 24 anos, ela dá 4 mil por 100 mil mulheres. e mostrando que ela é, a clamídia é maior em mulheres do que em homens nas mesmas faixas etárias. Diferente da gonorréia, que a gonorréia é maior em homens do que em mulheres nas mesmas faixas etárias. A mesma coisa acontece na Europa, nesse CDC europeu, que ele mostra também ela é maior em mulheres e também maior nas idades mais baixas, abaixo de 25 anos. Então, o que a gente tem que ver quando a gente for, estiver atendendo, que mulher nós estamos atendendo, que faixa etária nós estamos atendendo, e vendo quais são as mulheres que têm mais risco para ter gonorréia e clamídia. Da mesma forma que a gonorréia, a gente tem estudos mostrando que a clamídia, o INS já fala que é a DST bacteriana mais notificada no mundo. O que a gente viu, a gonorréia tinha 600 mil casos ano em 2018, a clamídia tem 1 milhão e 150 mil casos em mulheres, com uma prevalência de quase 700 por 100 mil. Também nos Estados Unidos, ele coloca que é a DST bacteriana mais notificada. Na América Latina e Caribe, a gente vê as prevalências são muito maiores do que as da gonorréia, de ter alfarramas ingestantes com 12%. No Brasil, a gente tem estudos mostrando de 10% a 16% de prevalência de clamídia ingestantes. E a gente pode ver que todos, no México quase 11%, no Peru 10%. O grande diferencial é que nos países nórdicos, a gente vê, a prevalência tem diminuído porque os países nórdicos, desde a década de 60, eles já têm programa de screening para a clamídia, principalmente nas adolescentes e adultos jovens. Isso fez que, ao longo do tempo, diminuiu a prevalência de clamídia nesses países. Mas o que a gente vê ainda aqui, África com altas prevalências ingestantes, e Ásia e Pacífico, também com alta prevalência ingestantes da clamídia. E a gente vai ver mais para frente o dano que a gente tem de clamídia, principalmente nas gestantes. Bom, a clamídia do gênero clamídia, da família Clamidicei, a gente tem três espécies, a Trachomates, a Picitácea e a Pneumônio. O que ela é? Ela é uma bactéria grande negativa entre a celular obrigatória. Ela é de tamanho muito pequeno, no máximo de 0,3 a 1 micro. Tanto é que até o início da década de 60, ela não era considerada uma bactéria, pensavam que ela fosse um vírus por causa do seu tamanho bem pequeno. E as clamídias, elas infectam homens e aves. Nas aves, principalmente Psittacose e Ornitose. Nos humanos, tem predileção por linfonodos, o aparelho ocular, pulmonar, gastrointestinal, geniturinário e articulações. A gente vai discutir, principalmente, claro, o geniturinário. Então, quais os tipos, os sonotipos da clamídia? A gente tem o A, B e C, que são responsáveis pelo tracoma. O L1, L2 e L3 são responsáveis pelo linfogranuloma venéreo. Não esquecer que a gente também não faz diagnóstico disso, que o mundo inteiro viveu um surto em 2004 a 2006, principalmente na Europa, principalmente na Europa ainda, na Holanda, França e Inglaterra, surto de linfogranuloma venéreo. A gente, no Brasil, não teve surto, não se sabe se não teve surto ou se a gente não fez o diagnóstico, porque nós não temos isso como rotina. É bem provável que tenhamos tido e não soubemos. Mas o que nós vamos atentar hoje são os sonotipos de D a K, que são os sonotipos que causam a uretrite, cervicite, endometrite e DIP, que nós vamos discutir hoje, cervicite, endometrite e DIP, mas também levam a conjuntivite de inclusão, artrite e pneumonia. E aqui, para a gente entender como é que se dá o ciclo intracelular da clamídia, a gente vê que a gente tem no ciclo duas formas, os corpúsculos, os corpos elementares, que são os infecciosos, que são os extracelulares, e os corpos reticulares, que são os corpos replicativos, intracelular. Então, como é que se dá? Se dá uma ligação do corpo elementar, infeccioso, e através de uma endocitose, ele entra na célula. E aí, ele faz uma... Nessa inclusão, ele se diferencia de corpúsculo elementar em corpúsculo reticular, que é o replicativo. Quanto tempo dura isso dele fazer essa inclusão até ele fazer essa diferenciação? Isso leva de seis a oito horas. Depois, já que ele se transformou num corpo replicativo, num corpúsculo reticular, ele começa, por divisão binária, se replicar. E isso leva de oito a vinte e quatro horas para fazer essa replicação. Depois de replicado, ele se rediferencia de novo de corpo reticular, que é inativo, em corpo elementar, que são, de novo, infectantes. Esse, e aí, ele faz, ele aumenta por causa dessa replicação, faz, e há uma exocitose dos corpos elementares, que vão infectar as outras células. E isso leva de 48, de 32 horas. Então, a gente vê que, em três dias, você tem um ciclo inteiro da clamide intracelular. Uma outra forma que a gente tem, um curso alternativo que a gente vende aqui, que é, algumas condições de estresse do meio ambiente ou privação de nutrientes, pode levar nesse corpo reticular de formas aberrantes, mas, e aí seriam metabolicamente inativas, mas, assim que cessa esse estresse ou essa privação de nutrientes, ela volta ao modo replicativo e passa a ser infectante como corpo alimentar de novo, podendo infectar outras células. Então, lembrar que o ciclo da clamide intracelular demora três dias, 72 horas. Bom, a clamide, desde os anos 80, é a DST bacteriana mais frequente no mundo. E, como a gente já viu, ela atinge mais frequentemente pessoas mais novas, principalmente abaixo de 25 anos. Está mais associada ao início sexual precoce, a múltiplas parcerias sexuais ou a uma parceria sexual nova. Há uso de anticoncepcional oral, isso a gente tem que ver que não é uso concepcional também, mas pode ser porque você não preocupado com a prevenção da gravidez, você use menos o preservativo. Estudos já mostraram que a partir do primeiro ano da primeira relação sexual, 25% das meninas apresentam infecção por clamide. Quer dizer, então, no primeiro ano de inauguração da sua vida sexual, um quarto das meninas já estão infectadas por clamide. Também apresentam maiores reinfecções em 3 e 6 meses. Também maiores, claro, sempre nas mulheres abaixo de 25 anos. também é uma bactéria grana negativa intracelular, o período de incubação é de 14 a 21 dias, diferenciando da gonorreia, que o período de incubação da gonorreia é de 24 horas até 7 dias. Também, aqui, igual a gonorreia, ela pode ser assintomática em até 80% das mulheres, mas quando sintomática, apresenta uma, pode apresentar uma cervicite mucopurulenta, também com friabilidade do colo, com edema do colo, igual a gente. Então, a gente vê que a clínica de cervicite por cono e clamídia são muito semelhantes. Pode haver uma diferenciação descrita, que a gente na prática acaba não vendo isso, que é a apresentação desse mucopurulento. Na gonorreia seria muito mais purulento e na cervicite por clamídia seria mais realinho. Mas a gente vê que na prática a gente tem secreções purulentas que são por clamídia também. E também tem a importância da infecção neonatal pela exposição perinatal. As complicações da clamídia, ela dá o que? Dá infecções geriaturinárias, podendo levar da salpingite por, ela é canalicular ascendente, podendo levar salpingite, pode levar dor pélvica crônica nessas mulheres. e claro, não tratada, pode levar a DIP. E a DIP podendo levar a gravidez ectópica. A DIP aumenta em até 10 vezes a chance de gravidez ectópica. E lembrar também que tanto a gonorreia quanto a clamídia pode levar a infertilidade. E a clamídia pode levar quase 5% de pós-infecção do trato genital inferior pode levar a infertilidade. Mas se for após uma DIP isso vai a 20%. Então é importante a gente diagnosticar e tratar precocemente porque a gente tem 20% de chance de DIP por uma clamídia não tratada. Como a gente falou, a DIP aumenta em até 10 vezes a chance de gravidez ectópica. E lembrar que a gravidez ectópica é responsável por 15% das mortes maternas do mundo. Então a gente não faz o diagnóstico a gente acaba tratando a DIP e quando a gente tratar uma DIP precocemente a gente acaba podendo evitar isso. E lembrar ainda que o risco de sequela para a DIP é dependente do número de episódios de DIP. Quanto mais DIP você tem mais sequelas você vai ter. Mais chances de ectópicas e infertilidades. Também lembrar que a clamídia é uma importante causa de infecções pós-parto e pós-aborto. Em relação à rotura prematura de membranas a gente tem isso não é altamente estabelecido. A gente tem alguns trabalhos que mostram que há uma associação da infecção por clamídia e rotura prematura de membrana e parto prematuro e alguns que não mostram essa associação. Então isso não está bem estabelecido mas é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento. Como a gente falou a gente não faz o diagnóstico para clamídia e para agono na nossa rotina mas a gente tem e a gente viu que tanto a clamídia quanto a agono são altamente assintomáticos. Então o que a gente vê que deveriam existir e existem exames que sejam menos invasivos. Por exemplo o que a gente vê o PCR que seria o exame de escolha para diagnóstico de clamídia e de gonorreia e a gente vê que o PCR na urina tem praticamente a mesma sensibilidade e especificidade dos exames invasivos. É claro que é um pouquinho maior se a gente usar um suave cervical mas nós estamos falando de uma doença assintomática e já tem também estudos mostrando que principalmente adolescentes e adultos jovens preferem muito mais subter a um exame não invasivo. A aceitação é maior. Então a gente tem uma disposição de um exame de fazer PCR na urina. A infecção neonatal como a gente comentou ela se dá ela pode acontecer pela ruptura prematura da membrana de um parto pré-termo. A transmissão vertical ocorre em 50% através do canal de parto quando a criança passa por um parto normal no canal de parto. Lembrar ainda que a clamídia pode levar até 36% de causa de óbito fetal e 30% de baixo peso da prematuridade. A infecção congênese também em 30% quando levar conjuntivite perinatal orofaringe retal e o genital. E um grande problema para as crianças é a pneumonia por clamídia. É uma pneumonia subaguda febril que acomete até 20% dos casos. Ela geralmente acontece entre a quarta e a vigésima semana de vida. Então a gente vê o que a gente tem que pensar muito em goniclamídia principalmente durante a gestação. Como é que a gente trata a clamídia? A clamídia a gente pode pelo PCDT recomendar a doze tromicina a uma grama vioral em dose única mas também podemos usar a doxaciclina de 12 em 12 horas durante 7 dias. Como aqui tem a gente já viu lá em cima a indicação para o tratamento da gonorréia aqui a gente tem a indicação do tratamento para a clamídia astro 500 dois comprimidos em dose única. E aqui a gente falou que a gente não tem diagnóstico de rotina para nem clamídia e nem gonorréia. Então o PCDT apresenta esse fluxograma para corrimento vaginal e cervicite. Eu não vou entrar no corrimento vaginal que a Ariane vai falar mas aqui ele fala se você tem durante o exame especular você observa mucopus endocervical ou colo friável ele pede aqui para ver o anexo o capítulo de cervicite. Isso já foi discutido com o Ministério quer dizer um fluxograma não pode ele tem que dar conduta e não mandar você ler um capítulo de cervicite. Então já vai ser corrigido isso o Ministério vai corrigir e frente a observação de mucopus no orifício externo do colo ou dor na mobilização do colo no toque ou edema cervical ou friabilidade tem que fazer como nós estamos vendo aqui nas suas fotos tem que se fazer o que? Como a gente já falou lá atrás tratar gonorréia e clamídia então já que nós não temos esse diagnóstico disponível e a gente vai claro não vai estar vendo todas as mulheres que são assintomáticas mas pelo menos as sintomáticas essas 20 a 20% que são sintomáticas e a gente perceber a gente vai estar tratando o que a gente precisa ter terminando para o controle da agônia e da clamídia seria o tratamento adequado quer dizer então frente a isso respeitar o protocolo do PCDT usar ceftaxona 500 em dose única mais astromicina opa uma grama em dose única o diagnóstico sempre se você tiver fazer o diagnóstico etiológico a gente não tem na atenção isso de rotina na atenção básica a cultura para a gonorréia para o homem ela é muito boa mas para a mulher devido claro toda a flora vaginal e do cérebro se ela é muito pouco resolutiva o crescimento é muito pequeno então não é uma coisa que a gente consiga resolver a gente faz isso de rotina no CIT e não há crescimento realmente de protocolo negativo na cultura não cresce testar os parceiros tratar os parceiros estamos falando de uma DST sempre que a gente está frente de uma DST tratar os parceiros sexuais com o mesmo esquema que você tratou o caso índice fazer o teste de cura isso seria para quem tem a biologia molecular seria depois de quatro semanas de trinta dias repetir o PCR para a goniclamídea para você ver se você não tem mais o DNA na sua amostra agora como política a gente teria que fazer rastrear os grupos de risco quem seriam os grupos de risco seriam como a gente viu a gente tem a maior prevalência adolescentes e adultos jovens mulheres abaixo de 25 anos minimamente todas as gestantes abaixo de 25 anos orientação e educação para o uso do preservativo mesmo para aquelas que usam anticoncepcional oral que isso previne uma gestação mas não previne ST e manter como o país já faz a vigilância da resistência antimicrobiana da gonorréia a gente não tem ainda visto resistência da clamídia a azitromicina e só para lembrar São Paulo faz parte dessa resistência e nós pretendemos o ano que vem aumentar o sítio sentinelas aqui no estado de São Paulo para pesquisar a resistência e lembrar para que interessa isso da resistência sempre que a resistência alcança 5% de resistência a gente é obrigado a trocar o fármaco então para isso a gente tem que ver que sempre que se a ceftexona alcançar 5% nós temos que pensar numa outra droga mas lembrar que não tem nenhuma outra droga no momento para a gente pensar em mudar mas também a resistência da ceftexona aqui no Brasil ainda está muito muito baixa esperamos que ela continue assim tá bom era isso que tinha depois eu espero que a gente na discussão comente mais isso e só para lembrar aos senhores que aqui tem os dois links para as webinars que foram anteriores a de Propedeut que em DST vocês conseguem ver no Youtube por esse link e a do Corrimento Letral que foi da semana passada vocês conseguem ver no Youtube por esse link então a semana que vem talvez a gente já pode apresentar o link dessa apresentação tá obrigado acho que eu não estourei o tempo e a gente discute depois as dúvidas das pessoas obrigado Iara parabéns sempre professor Waldir sempre de parabéns fez uma síntese muito boa e contou a história da clamide e da gonorréa que nós já ouvimos de uma maneira muito gostosa e essas são as doenças silenciosas aquelas que causam problemas e os sintomas são escassos ou ausentes estão me ouvindo? Parabéns Waldir mais uma vez eu passaria agora a palavra então para a doutora Ariane Castro Coelho também é um pessoal muito querida ela é médica ginecologista do Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis do CRT em São Paulo tem muita experiência e ela também é médica ginecologista do setor de saúde da mulher especialista em coposcopia IPTGI do Hospital Nova Cachoeira além disso ela tem mestrado em toque de ginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e também é membro da diretoria da Associação Brasileira para o Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis na Regional São Paulo vai ser um prazer ouvi-la Ariane muito bem-vinda a palavra é sua obrigada 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 a todos que estão presentes nesse encontro obrigada ao Roberto pelo convite de participar e vamos lá vamos começar o nosso tema nós ficamos com o corrimento vaginal e o Aldir com as cervicídeos vou compartilhar a tela com vocês ok podemos começar então sabemos que as vulvas vaginites e vaginose elas são as causas mais comuns de corrimento vaginal patológico e que são responsáveis por inúmeras consultas nos consultórios ginecológicos de um modo geral para ficar mais didático dividimos aqui como está no PCDT em infecções as infecções do trato reprodutivo em infecções endógenas que seria a candidíase e vulvo vaginal e a vaginose bacteriana que são agentes que podem estar presentes dentro do canal vaginal como flora não obrigatoriamente de forma patológica as chamadas infecções iatrogênicas que seria infecção pós-parto e infecção pós-aborto e as ISTs onde estão inclusas a tricomoníase a clamídia e a neisseria gonorréa que o Valdir terminou de falar então nós vamos discorrer sobre os três principais aqui do corrimento feminino as três principais causas que é a candidíase a vaginose bacteriana e a tricomoníase a candidíase vulvo vaginal nós temos como agente etiológico a candida albicans em 80 a 92% das vezes é a presença da candida albicans o restante seria as candidas não albicans como a galabrata a tropicalis cruzei parapsilosis e o sacaramice cerevisia e lembrando que 10 a 20% das mulheres podem ter a candida no canal vaginal de forma assintomática bem para que a candida que está lá de forma assintomática na vagina ela venha a se desenvolver existe alguns fatores que predispõem o desenvolvimento da candidíase e vulvo vaginal entre eles nós temos gravidez pelas próprias alterações hormonais e imunológicas da gestação a obesidade o diabetes méritos quando está descompensado o uso de corticóides porque ele é um imunossupressor o uso de antibióticos porque altera a flora vaginal e faz com que o fungo possa se desenvolver o uso de contraceptivos orais também pode facilitar o aparecimento da candidíase o uso de imunossupressores ou quimio e radioterapia que vai diminuir o sistema imunológico alterações na resposta imunológica por uma imunodeficiência de qualquer natureza hábitos de higiene e vestuário que aumenta a umidade e calor local como por exemplo roupas sintéticas e roupas muito injustas podem favorecer o desenvolvimento do fungo uma vez que fungo gosta de lugar quente e úmido contato com substâncias alergênicas e ou irritantes como por exemplo talcos perfumes sabonetes e desodorantes íntimos então tem muitas mulheres que às vezes gostam de usar esses produtos infecção pelo HIV pela própria imunodeficiência gerada pelo vírus HIV mas de tudo isso a candidíase ela causa mesmo muita dor de cabeça na gente quando ela é uma candidíase voo vaginal recorrente eu acho que todo ginecologista tem às vezes até chega a ficar nervoso com tanta candidíase recorrente e às vezes a gente não consegue resolver assim definitivamente a paciente e ela é definida quando a paciente reporta quatro ou mais episódios sintomáticos em um ano e se caracteriza quando esses sintomas eles são intensos quando a frequência é recorrente geralmente os agentes etiológicos costumam ser as formas não álbicans que são mais resistentes a usos dos antifúngicos convencionais como o fluconazol e ainda a presença de comorbidades como o diabetes descompensado e o HIV principalmente quando a paciente está com o CD4 baixo e ainda a gestação a gestação muito frequente tem pacientes que a gente faz o pré-natal e trata a candidíase o pré-natal inteiro e não consegue acabar por causa das alterações imunológicas e hormonais próprias do período gestacional o diagnóstico de candidíase e vulvovaginal se dá através dos sinais e dos sintomas e também do diagnóstico laboratorial os sintomas seriam mais frequentes o prurido a ardência a sensação de ardor as pacientes falam que é como se estivesse com assaduras o corrimento que geralmente é um corrimento grumoso tipo leite talhado ou tipo ricota as pacientes falam isso e geralmente sem o dor dispareunia de entróito vaginal ou seja na entrada da vagina aquela dor na relação sexual e a disúria externa pela própria irritação que o corrimento ou que a candidíase causa na vulva a paciente ao urinar entra em contato com essa área externa e causa dor nos sinais quando nós vamos examinar a paciente observamos hiperemia que é uma vermelhidão local um edema dos grandes lábios e a dede dos pequenos lábios um prurido vulvar que vai levar a escoriações como podemos ver aqui nessa foto a presença de um edema importante da vulva com áreas de escoriação fissuras como vimos aqui também essa fissura esse aspecto da pele um aspecto macerado então a paciente chega referindo que tem rachadurinhas na pele e são as chamadas fissuras a disúria externa pelo contato com a urina e a presença do corrimento clássico que é aquele corrimento em leite talhado ou grumoso aderido em placas nas paredes vaginais bem em relação ao diagnóstico da candidíase o diagnóstico laboratorial nós podemos fazer a citologia a fresco onde colocamos a secreção vaginal o conteúdo vaginal uma gota de soro fisiológico e vai olhar no microscópio e visualizamos a presença de ifas ou esporos dos fungos a cultura vaginal ela é mais utilizada quando diante de um caso onde você tem dúvida realmente da infecção na citologia a fresco ou clinicamente você pode pedir uma cultura vaginal específica nesses meios de saborô micerson ou microstix candida e ainda que não está disponível na rede pública mas é importante a gente citar que nós temos o PCR que é um teste de biologia molecular para a candida que vai realmente identificar a presença do fungo em relação ao tratamento como está no PCDT a primeira opção nós utilizamos o miconazol creme vaginal a 2% ou outros derivados imidazólicos então pode ser o fenticonazol mutaconazol mas aqui está o miconazol que é o que nós temos disponível na rede pública vai aplicar a noite ou deitar durante 7 noites ou ainda a anistatina creme vaginal que são por 14 noites normalmente nós acrescentamos o tratamento por via oral onde usamos o fluconazol de 150mg via oral dose única ou podemos usar o intraconazol mas quando pensamos nas cândidas não álbicas que são dois compunidos duas vezes por dia por apenas um dia e falando na bendita candidíase e bobo vaginal recorrente nós podemos começar o tratamento por uma indução feita com o fluconazol de 150mg uma vez ao dia no primeiro dia no quarto dia e no sétimo dia do tratamento ou podemos dar o intraconazol pensando nas cândidas não álbicas dois comprimidos duas vezes por dia por um dia ou ainda usar o micronazol creme vaginal tópico diário por 10 a 14 dias e o tratamento de manutenção manteríamos o fluconazol 150mg uma vez por semana durante 6 meses ou o micronazol creme vaginal tópico duas vezes por semana ou ainda um óvulo vaginal uma vez por semana durante 6 meses então de um modo geral vai se manter esse tratamento durante 6 meses nas candidíases vulgo vaginal recorrente lembrar que as parcerias sexuais não precisam ser tratadas exceto as sintomáticas muita gente trata sistematicamente o parceiro mesmo que ele não tenha sintoma não é necessário é comum durante a gestação ter recidivas como eu já falei pela própria condição do pH vaginal das alterações hormonais e imunológicas da gestação o tratamento tanto em gestantes quanto em lactantes lactantes a gente faz apenas por via vaginal o que o tratamento oral está contraindicado nesse caso e lembrar sempre que 30 a 50% das mulheres terão doença recorrente após o término da terapia de manutenção aquela manutenção por 6 meses no caso da candidíase vulgo vaginal recorrente mesmo após os 6 meses teremos essa alta recorrência de 30 a 50% já a vasinose bacteriana ela se caracteriza por uma perda ou diminuição dos lactobacilos que são aqueles que mantêm o pH vaginal dentro do normal então existe uma diminuição dos lactobacilos e um aumento da população de bacilos e corpos gram-negativos todos esses aqui sendo que o mais frequente é a gardinerela vaginal essa perda de lactobacilos ela leva um aumento do pH que isso vai tornar o pH alcalino que vai levar então a liberação daquele odor característico que é a queixa principal costuma ser a queixa principal da paciente que é o odor de peixe esse odor costuma piorar quando a paciente mantém a relação sexual ou quando ela está menstruada porque tanto o sêmen quanto o sangue são alcalinos e ao entrar em contato com o conteúdo vaginal exala o odor de peixe através das aminas cadaverina e putrecina o diagnóstico da vaginose bacteriana se caracteriza pelo exame que normalmente é o odor que é o principal sintoma e quando você faz o teste do KOH principalmente para hidróxido de potássio e pelo corrimento costuma ser muito discreto geralmente um branco acinzentado e muito pouco então para isso nós usamos os critérios de Amson que seria três desses quatro itens então corrimento vaginal homogêneo um pH maior que um 4,5 que seria um pH alcalino a presença de fluiceus que são células epiteliais descamadas do epitélio vaginal recoberta pelos bacilos no exame de lâmina a fresco e o teste do IF-teste que é o teste do odor que é o odor fétido das aminas quando você acrescenta o hidróxido de potássio a 10% esse seria o corrimento típico de vaginose um branco acinzentado discreto sem sinais inflamatórios por isso vaginose não vaginite e às vezes com a presença de discretas bolhas o padrão ouro para o diagnóstico é a coloração pelo grã então seria a bacterioscopia com a coloração pelo grã do fluido vaginal onde nós vamos colocar isso através do sistema de Nugget que vai pontificar através de um score os lactobacilos a presença de gardinerelas bacteroides e outros os bacilos curvos e vai quantificar isso por campo a quantidade dessas bactérias por campo isso vai nos dar um score que quando ele está de 7 ou mais se caracteriza por vaginose bacteriana lembrar que os testes de Papa Nicolau não tem utilidade clínica para o diagnóstico da vaginose bacteriana devido a sua baixa sensibilidade e especificidade eventualmente quando a gente corre uma citologia oncótica que é o Papa Nicolau pode ser visualizado a presença de gardinerela ou mobiluncus mas ele não é não se presta para esse diagnóstico a finalidade dele é a citologia oncótica a prevenção do câncer do colo e lembrar também que a vaginose ela é muito recorrente ela pode recorrer em 15 a 30% de todas as mulheres que são tratadas para a vaginose a vaginose é importante frisar você tem sempre que pesquisar examinar e diagnosticar porque ela aumenta o risco de aquisição das doenças da IST das infecções sexualmente transmissíveis incluindo o HIV a ruptura prematura das membranas nas gestantes ainda aumenta o risco de coliamionite de prematuridade e de endometrite pós cesárea e ainda naqueles procedimentos invasivos como curetagem interina biópsia de endometrio e inserção de DIU pode levar ao aparecimento de doença inflamatória pélvica então não precisa obrigatoriamente você tratar previamente a paciente quando você vai por exemplo colocar um DIU mas pode ser tratado concomitantemente porque isso já evita o risco de uma doença inflamatória pélvica o tratamento da vaginose a gente usa o metronidazol de 250 miligramas que é a apresentação que nós temos na rede pública dois comprimidos ou seja 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias ou o metronidazol geovaginal aplicado à noite ao deitar por 5 dias e como outra opção podemos usar a clindamicina esse tratamento lembrar que inclui gestantes e lactantes normalmente nas gestantes a gente evita até a 12ª semana que seria o primeiro trimestre mas passou o primeiro trimestre você deve tratar por via oral sim não tenha medo de tratar para evitar essas complicações que nós terminamos de citar ainda nós também temos as vaginose bacteriana recorrente assim como as candidias recorrente e eu já falei que 15 a 30% das pacientes podem ter recorrência da vaginose nas recorrentes usamos também o metronidazol dois comprimidos via oral por 10 a 14 dias então a gente alonga o tratamento que lá era por 7 dias aqui é por 10 a 14 ou ainda o metronidazol gel aplicar via vaginal por 10 dias e não mais por 5 dias como foi falado anteriormente e fazemos um tratamento supressivo com óvulo de ácido bórico intravaginal que a gente manda manipular de 600mg ao dia por 21 dias e metronidazol gel vaginal duas vezes por semana depois por 4 a 6 meses então você mantém por 4 a 6 meses duas vezes por semana o metronidazol gel o tratamento das parcerias sexuais não está recomendado não há necessidade de se tratar o parceiro e para as puérperas nós tratamos da mesma forma que nós tratamos as gestantes ou seja com metronidazol também pode ser usado gente o tinidazol o secnidazol que são tratamentos de dose única que muitas vezes é melhor até porque tem mais aderência do tratamento do que pacientes que vão tomar 7 dias de metronidazol viral mas eu estou citando o metronidazol porque é o que está no PCDT e é o que nós temos na rede pública bem o nosso último tópico é a tricomoníase que é causada por um protozoário flagelado unicelular que é o tricomonas vaginalis está aqui o tricomonas em uma coloração pelo grã feito na bacterioscopia mostrando o agente com seus flagelos cujos sinais e sintomas que o paciente apresenta corrimento abundante amarelado ou amarelo esverdeado bolhoso e pode ter um odor fétido também prurido e ou irritação vulvar pode acontecer a dor pélvica é ocasional mas também pode estar presente sintomas urinários como disúria e polaciúria também pode estar presente hiperemia da mucosa quando você vai examinar com a presença de uma colpite difusa e ou focal com aquele aspecto de framboesa ou aquele colo com aspecto de morango como se fala caracterizado aqui nessas fotos esse corrimento com aspecto bem bolhoso aqui embaixo também e esse colo com essa colpite focal que são esses pontinhos avermelhados caracterizando esse colo em framboesa ou com aspecto de morango que quando se faz o teste de Schiller que é a aplicação do Lugol a 2% nas paredes vaginais dá esse aspecto que nós chamamos de aspecto tigroide isso tudo em decorrência da colpite intensa que a tricomonias causa e essa colpite é tão intensa que muitas vezes você pode ter até lesão intreperial de baixo grau na citologia oncótica por conta do processo inflamatório e quando isso ocorre é importante tratar e repetir após o tratamento porque muitas vezes essa alteração se dá apenas pelo processo inflamatório intenso o diagnóstico de tricomonias é feito também através do exame afresco onde você vai pegar o fluido vaginal colocar um soro fisiológico e visualizar o protozoário flagelado em movimento através do pH que quase sempre é maior que 5 ou seja o pH alcalino assim como na vaginose bacteriana por isso o teste das aminas também pode ser positivo na tricomonias a bacterioscopia com a coloração pelo método de Gram é muito importante porque podemos ver o protozoário como eu mostrei na foto anterior com a presença do seu flagelo e ainda para alguma dúvida diagnóstica pode ser usada também a cultura com esses meios aqui específicos para a cultura da tricomonias o tratamento incluindo tanto gestantes quanto lactantes o metronidazol de 400mg lá na vaginose a gente falava em 250mg 5 comprimidos via oral dose única ou seja vai dar 2g dose única de metronidazol ou o metronidazol 250mg 2 comprimidos de 12 em 12 por 7 dias lembrar que é importantíssimo aqui as parcerias sexuais devem ser tratadas com o mesmo esquema terapêutico e de preferência concomitante porque se não trata um vai tratar o outro depois e aí o outro torna-se reinfectado o tratamento ele pode aliviar os sintomas de corrimento vaginal e gestante além de prevenir infecção respiratória ou genital também nos recém-nascidos então lembrar sempre de pesquisar nas gestantes e examinar todas as gestantes no tratamento para as puéperas recomendamos o mesmo tratamento das gestantes o fluxograma que o Valdir mostrou rapidamente a parte que lhe coube do fluxograma essa é outra parte do fluxograma que está no PCDT onde uma paciente chegando ao consultório com o corrimento vaginal confirmado nós vamos examinar se não tiver no exame físico nenhum corrimento você vai considerar que isso pode ser uma causa fisiológica agora se tem o corrimento nós vamos para a próxima pergunta que seria tem microscopia disponível na consulta se a resposta for não ou seja eu não tenho a microscopia eu posso fazer o teste do pH vaginal ou o teste do hidróxido de potássio a 10% se ele tiver disponível e o pH for menor que 4,5 ou KOH negativo hidróxido de potássio negativo teste das aminas e tiver a presença de um corrimento grumoso ou ele tem uma vulvar se a resposta for sim nós vamos pensar em candidíase e vamos tratar para candidíase se a resposta é não vamos pensar de novo em causa fisiológica aqui no outro braço se a resposta é se eu não tenho o pH eu não tenho o KOH que é o teste das aminas disponível então eu vou tratar tudo vaginose bacteriana tricomoníase e candidíase agora se eu tenho a microscopia disponível eu vou coletar o material para a microscopia se eu vejo a presença de cruicelos eu vou tratar especificamente para a vaginose bacteriana presença de tricomonas vou tratar tricomonias especificamente e a presença de IFAS eu vou tratar então a candidíase e sempre lembrar de realizar uma orientação centrada na pessoa e nas suas práticas sexuais porque isso é muito importante a prática o comportamento de risco contribuir para que a pessoa reconheça e minimize o próprio risco para uma infecção sexualmente transmissível em termos de comportamento de risco do preservativo troca de parcerias etc oferecer sempre a testagem para o HIV sífilis hepatite B e hepatite C porque é uma oportunidade que não pode se perder oferecer vacinação para hepatite A hepatite B e para HPV se for disponível e quando indicado informar sobre a possibilidade de fazer prevenção combinada para as ISTs HIV e hepatites virais tratar acompanhar e orientar a pessoa e suas parcerias sexuais não vamos esquecer de tratar as parcerias e notificar o caso quando for indicado esse aqui é o nosso PCDT que é o nosso protocolo clínico diretrizes terapêuticas para a intenção integrar as pessoas com IST do Ministério da Saúde e tudo que nós falamos está aqui dentro do PCDT que está em consonância com todos os outros guidelines da Europa dos Estados Unidos etc e assim a gente finaliza e eu agradeço e abrimos para a discussão Yara agora a palavra é sua obrigada parabéns Ariane ótima apresentação super didática gostei muito da sua apresentação e a doutora Ariane abordou aspectos muito importantes da candidíase que é uma coisa que incomoda tanto a paciente ela mencionou as questões uma imunodeficiência sistêmica e nós lembraremos também a imunodeficiência local às vezes a pessoa é imunologicamente competente mas ela tem um problema local de imunidade isso favorece as recorrências a vaginose que atrapalha tanto a vida do casal então tem relação e aparece aquele odor desagradável e a tricomonias que também dizem que ela está desaparecendo mas eu não concordo eu acho que a gente estava não fazendo o diagnóstico a tricomonas quando entra na vagina ela se cobre para as proteínas da vagina e muitas vezes nós não conseguimos fazer o diagnóstico pelo exame afresco então precisaríamos da cultura ou do PCR que eu sei que na prática diária não é tão fácil mas muito obrigado Ariane foi muito interessante nós convidaríamos então agora os nossos colegas profissionais de saúde para que façam perguntas pelo chat ou falando quem quiser se identificar se identifique quem preferir não fique à vontade mas vamos aproveitar então esse espaço para as nossas perguntas Ariane deixa seu screen pois não quem está na tela agora eu queria fazer uma pergunta para a Ariane já que o pessoal não está assim Ariane eu fiquei um pouco na dúvida como você falou do hidraconazol também serve para tratar candidíase essa é uma pergunta uma outra é se você tem experiência na clínica particular porque a gente sabe que na rede pública ainda não existe um teste rápido para tricomônia vaginalis e a gente sabe que o teste rápido para tricomônia vaginalis ele está sendo bem utilizado fora do nosso país eu não sei se você tem alguma experiência se você já ouviu falar se já leu alguma coisa em relação a isso e parabéns pela aula dos dois desculpa eu não falei do Valdizinho ou do Valdir doutor Ariane parabéns muito boa as duas aulas obrigada então o hidraconazol sim a gente usa para o tratamento da candidíase podemos usar tanto para formas álbicas quanto não álbicas mas geralmente se preserva mais para usar nas cândidas não álbicas então quando você tem diante de uma candidíase você usa primeiro o fluconazol se observar que não resolveu geralmente a gente parte para o hidraconazol pensando nas formas não álbicas mas podemos usar tanto um quanto o outro em relação ao teste rápido já ouvi falar mas eu não conheço e não tenho nenhuma prática nem no consultório em relação ao teste rápido para a tricomoníase que é como a Yara falou mesmo uma coisa que falam que está desaparecendo e por incrível que pareça lá no CRT que nós somos o centro de DST eu não vejo tricomoníase de jeito nenhum a coisa mais rara é ver uma tricomoníase mas vaginose bacteriana é campeão com certeza só uma coisinha uma coisinha em relação à tricomoníase que a gente sempre ouve falar realmente que ela está desaparecendo mas eu acho que a gente não está é investigando ela não não acredito que esteja desaparecendo o que a gente vê lá no passado onde é que a gente tinha o diagnóstico de tricomoníase pelo copistologia oncótica claro que não é para isso mas os técnicos viam muito a presidência tricomonas durante esse ano de papel e colal deixou-se de ver eu não sei o que acontece os técnicos ou não tem prática ou não olham isso mas só para você ver a gente fez um trabalho aqui no Brasil com 2.400 gestantes abaixo de 25 anos e aí a Guedes pediu se a gente podia mandar para ela as amostras para ela ver tricomonas aí a gente foi lá para o CDC ela achou 7% na nossa amostra quer dizer então é alta na realidade eu acho que a gente não pesquisa não procura mas assim a gente viu nem gestante em parturientes de 2.400 parturientes tinha 7% de tricomonias por PCR então acho que a gente tem que pesquisar mais no consultório eu uso o microscópio desculpa Ariane diga na citologia oncótica que como ele falou antigamente se via é que depende também muito da experiência do observador porque a tricomonas ela pode ser confundida com o leucócito o que diferencia é o flagelo então se não tiver experiência realmente em B pode passar batida e pode confundir gente tem algumas perguntas aqui super interessante como conduzir a candidíase na gestante e uma outra como abordar as pacientes com candidíase recorrente que já fizeram tratamento profilático por mais de 6 meses e volta a apresentar a candidíase muito interessante Ariane posso responder? bem a candidíase na gestante gente vou te dizer uma coisa aqui no meu consultório lá no CRT onde eu atendo as gestantes HIV positiva eu brinco e falo que às vezes dá vontade de usar água benta que eu já usei tudo que tem no mundo e não consigo resolver então muitas vezes a candidíase na gestação não sei a Yara pode de repente com a experiência dela nos passar alguma dica mas eu uso a gravidez inteira às vezes e a coisa só vai se resolver após o parto quando melhora as alterações imunológicas as alterações de pH e as alterações hormonais típicas da gestação então tem gente que fala assim ah não dá fluconazol vioral porque pode causar problema para o bebê então às vezes dependendo da situação eu dou fluconazol vioral porque assim eu vou dizer porque eu dou porque lá no CRT como a gente trata muitas gestantes de HIV positivo e a gente tem muita experiência em usar tudo quanto é tipo de droga com essas pacientes nós já tivemos inúmeros casos de pacientes que tinham tomar fluconazol por outras doenças referentes ao HIV em altas doses e nós não tivemos nenhum problema em relação aos bebês então uma dose de 150mg de fluconazol para uma gestante não vai causar absolutamente nada mas se a gente for seguir o que fala o PCDT não é para dar mas tem gestante que a gente não consegue acabar com a candidíase dela já a candidíase recorrente mesmo após os seis meses gente é o que eu falei vai voltar 30, 50% pode voltar dessas pacientes pode ter recorrência o que a gente vai fazer vai tratar de novo como é que nós vamos acabar com isso olha Viara help você tem alguma maneira porque eu já fiz de tudo ácido bólico violeta de genciana que é uma coisa maravilhosa eu gosto muito não sei se você usa mas eu uso no consultório para fazer embrocação vaginal às vezes eu mando a paciente vir toda semana no meu consultório para passar violeta de genciana a 1% dentro da vagina óvulo de ácido bólico óvulo de bicarbonato de sódio que também a gente conversa com a farmacêutica ela manipula para a gente tudo isso e mesmo assim a paciente tem recorrência eu ia falar duas coisas posso? eu ia perguntar será que é porque existe alguma resistência ao antifúngico ou alguma outra com morbidade ou parceiro não sei já tem alguns estudos falando que existe uma predisposição genética dessas pacientes a ter candidíase né então isso está em estudo falando que pode ter uma predisposição genética pode ser aí coitada aquela foi premiada né premiada Yara sua palavra dois comentários acho que suas considerações estão perfeitas primeiro a gestante né lembrar que na gestação você tem toda uma mudança sistêmica e no trato genital então você tem a imunidade para a candidíase diminui porque o feto é um corpo estranho no organismo da mãe se a imunidade não sofrer essa modulação se a imunidade celular que combate a cândida não diminuir a mãe rejeta o feto já não acontece nem a concepção esse é um fator outro fator na gestação você tem aumento imenso de vascularização aumento do útero então você tem um aumento de transudação de líquido você tem também a ação dos hormônios estrogênio e progesterona que são super altos isso aumenta o glicogênio aumenta a descamação celular a vagina fica mais ácida então descama mais então o que a Ariane falou está perfeito na gestação mas veja se é cândida porque muitas vezes você pode estar pensando que a candidíase o fluxo vaginal normal na gestante e com isso tratando sem precisar você prejudicar a mãe e prejudicar até pode prejudicar até o feto e levar a resistência o Bertinho mencionou resistência do fluconazol aqui meu consultório é meio viciado para o vulvo vaginite porque é um tema que eu gosto muito e assim resistência ao fluconazol está assustando eu tenho conversado às vezes por chat ou por e-mail com o professor Sobel e esse é um fenômeno mundial talvez esses esquemas de supressão que nós usávamos eu usava até um pouco mais no passado tenha aumentado muito a resistência o que se faz? o próprio Sobel não tem resposta primeiro você pode tentar um outro azólico tenta o intraconazol por exemplo ou o cetoconazol às vezes funciona outra coisa você pode tentar usar a velha e boa estaquina outra coisa você pode fazer embrocações como ela lembrou com a violeta ticiana pré-tratamento porque aquilo ajuda a liberar porque a candida ela penetra profundamente na mucosa vaginal como se fosse assim e faz ela vai entrando entre as células e isso te ajuda tratamento o tratamento do parceiro não é preconizado na literatura agora eu vou te dizer um segredo nas recorrências que nada resolve eu tenho tratado o parceiro outra coisa os biofilmes da candida a candida forma biofilmes no homem e na mulher se a mulher tiver uma imunidade vaginal eficiente um pouquinho de fundo que o parceiro tenha no trato genital pode levar a recorrência e só mais uma palavrinha sobre a candida a candida ela pode habitar no organismo feminino sem causar problema só que quando cai a imunidade celular ela vem eu já errei muito eu continuo errando e aprendendo o que eu vejo no meu consultório todos os dias eu tenho pacientes assim vai na história da paciente faz uma boa anamnese veja quando isso começou ou o marido dormiu com a secretária ou ela se separou ou nasceu um filho algum trauma que aquela mulher teve aquilo baixou o sistema imune e a candida continua se você não for para aquele ponto não volta e lembrar os dois lembraram mas só recordando a importância de uma boa anamnese quando você faz a consulta e lembrar também na candidíase eu recebo muita paciente tratada de candidíase por anos ela tem só uma alergia vaginal que é um corrimento que coça como a candida ou então a vaginite citolítica que também está no pré-menstrual e coça como candida então atenção para o diagnóstico eu queria mudar só um pouquinho o tom e perguntar para o Valdir por exemplo já que o PCR é o melhor diagnóstico como é que a gente faz o serviço público para o Valdir cadê o Valdir? Ah, está ali isso na realidade a gente tem o PCR disponível quer dizer o SUS paga o PCR qualquer biologia molecular tragônica e clamídia seja na urina seja por suave porém o município que tem que comprar o insumo comprar os kits e cobrar da esfera federal e aí ele é repõe não é como é que fala ressarce o município então seria a gestão local comprar o kit o insumo disponibilizar para a população e pedir o ressarcimento para o ministério e o ministério ressarce o município é só assim e é claro que isso não é fácil porque é um insumo caro os kits a gente tem visto os mais baratos talvez você vai achar por uma faixa de R$ 75 R$ 80 quando achar mas o SUS só reembolsa R$ 60 então quer dizer aí fica a coisa que gestor quer perder dinheiro então não quer perder e acaba também não comprando então quem padece na realidade é o usuário que precisa do teste acaba não tendo mas é só lembrar que se a gestão local quiser tem disponível sim e dá para pedir o ressarcimento para o SUS E aí Valdir pensando em termos econômicos a gente pode também extrapolar um pouquinho o que você colocou e pensar assim quanto custa o tratamento de uma doença inflamatória félvica quanto custa aquela mulher doente que perde o trabalho do apenteísmo quanto custa se a mulher consegue por um milagre absoluto um serviço de fertilização in vitro existem estudos europeus e americanos onde eles calcularam tudo americano você sabe que gosta do dinheiro bem aplicado então assim no Brasil a gente tem que começar a pensar que não é só o custo da compra do kit é quanto se gasta se você não tem o kit pro diagnóstico a clamídia realmente assusta e a glono também então eu acho que eu sei que você tem essa bandeira você sempre fala e é importante que mais pessoas tenham essa percepção eu tenho mais uma pergunta na realidade ainda nesse tema você já tem estudo mostrando que você tratando as meninas jovens esse screening tratando e tratando os parceiros você diminui em 30% a DIP dessas meninas já tem estudo mostrando na realidade a clamídia foi minha teste de doutorado e na época isso em 2011 ou 10 não 2009 eu levantei os dados de o custo de internação por DIP no país e o custo de equitópicas no país claro que nem todas as DIP ou a maioria foram por boa na clamídia mas nem também todas as equitópicas foram mas uma grande parte foi e comparei isso em se tratando Servicite o custo era um décimo então se você vê se tiver vontade política dá para se pensar em colocar isso e é claro é caro no começo quanto mais se usa barateia se você pensar teste para hepatite nos anos 90 era caríssimo hoje em dia é ínfimo teste para HIV nos anos 80 90 era caríssimo hoje em dia o preço é nada é muito barato porque você aumenta o consumo o preço cai agora tem que dar o primeiro passo de começar pagando caro mesmo e incentivando o uso para que o custo diminua mas e aí vai ter a diminuição do custo também de internações por N complicações de uma DIP não tratada ou melhor uma goniclamídia não tratada é isso você lembrou bem mais uma palavrinha só sobre esse assunto que é o seguinte a grande maioria das DIP mais ou menos 70% das DIP são leves ou assintomáticas então a clamídia está lá a gente tem uma dorzinha no baixo ventre não é nada então ela fica em sério importante a gente lembrar Valdir também eu sei que o tempo da tua aula foi curto mas lembrar a correlação da clamídia com a carcinogênese o HPV sempre leva a culpa aquele escândalo do HPV a clamídia é amiga do HPV porque ela baixa a imunidade e o HPV de alto risco progride pro câncer de colo clamídia já está sendo relacionada clamídia na trompa quando ela já subiu para a endomédia pela trompa ela já está sendo relacionada com câncer de ovário que é horrível mata é rápido a mulher sofre muito perdi uma aluna de pós-graduação câncer de ovário assim ó eu dei uma bronca porque a aula dela não foi boa porque eu não sei o que a doutora tô cansada câncer de ovário na semana seguinte então não há dinheiro que pague isso diga meu amor é o seguinte tem uma pergunta aqui super interessante por favor explica um pouco mais sobre vaginite citológica citolítica 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 eu acho ouço muitas queixas isso é uma IST outra coisa eu queria perguntar para o doutor Valdir como é que a gente faz no serviço na atenção básica quem é que consegue examinar paciente para olhar direitinho como manda a propedeutica que o doutor Herculano a nossa querida enfermeira Cristina é só ginecologista que tem que atender corrimento vaginal como é que é isso quem é que pode dar uma ajuda para os nossos colegas que são quase estudar atenção básica Valdir pode ser? pode, claro então Roberto o seguinte primeiro cada vez mais a atenção básica tem menos ginecologista a maioria da atenção básica é tocada pela estratégia de saúde da família equipe de saúde da família que são médicos bem formados quando formados na estratégia de saúde da família ensino de saúde comunidade e você tem todo para isso existe o PCDT que dá o fluxograma a ser seguido que é primeiro uma anamnese impecável voltado para a sexualidade prática sexual sem preconceito nessa anamnese de perguntar exatamente tudo segundo não é só uma atribuição já o COFEM definindo isso só de médicos o atendimento da saúde da família por médicos e enfermeiros e você tem o protocolo o fluxograma que é para seguir uma boa anamnese o que você examinou e o que você encontrou e o que você tem para prescrição é totalmente tudo padronizado já então não precisa dentro da atenção básica você está encaminhando uma primeira queixa um achado para o ginecologista mesmo porque cada vez mais está mais difícil achá-lo na atenção básica então o primeiro atendimento é seguir o fluxograma mesmo se você não tiver resolução aí sim lá na frente você vai pensar de encaminhar para uma elucidação diagnóstica com o ginecologista e o COFEM já respalda a gente tem anamnese de enfermagem consulta de enfermagem diagnóstico de enfermagem e tratamento pela enfermagem também queria lembrar dois aspectos também lembrando agora da saúde da família que é tão importante faz tantas coisas alertar para dois aspectos corrimento nos extremos da vida na infância adolescência e na menopausa corrimento na infância em meninas eu diria que 90% é simples falta de higiene e ansiedade da mãe raramente você tem géridos causadores de pneumonia de infecção urinária que não corrimento higiene corrimento na adolescência cuidado porque às vezes a mãe traz a menina e fala assim doutora minha mãe tinha corrimento eu tenho corrimento minha filha tem corrimento na verdade a menina está começando que os hormônios próprios de idade daquele conteúdo vaginal fisiológico começa a sair se você tratar você atrapalha a vida toda dela porque você muda o microbioma que é todas aquelas bactérias que estão se escalando na menopausa atenção porque corrimento não é bom sinal pode ser só uma falta de hormônio do estrogênio aí comum vaginose bacteriana agora se aparecer um pouquinho de sangue fique atento porque pode ser um sinal de câncer de colo câncer de angiométrio ou câncer de tronco vou ter uma pergunta para você uma paciente jovem está tomando pílula e ela começa a ter aqueles spots aqueles sangramentos eu posso só mudar a pílula mudar a dose da pílula para parar o sangramento ou tenho que pensar em alguma coisa? Então exatamente atua boa na amnese né ela tem vida sexual não tem ela tem um parceiro só tem vários é sabido se esse parceiro dela tem relação só com ela ou ele tem aquela coisa múltiplos parceiros ou parceiro novo ou seu parceiro com outras parcerias esses spots se dão na relação ou não são independentes tá ligado tem relação tem dor também você tem disparionia você tem acho que associar tudo isso é claro tem que ver se a pílula está na dosagem certa mas não é não é ficar só é por conta da pílula acho que tem que investigar a gente sabe que adolescente tem multiplicidade de parceiros e tem que pensar sempre numa ISD e você lembrou bem na tua aula de clamídia que ela pode estar no colo ela pode afetar o endometrio e a trompa isso pode ser um sinal de uma endometrite porque as células inflamadas elas vão descamando e aqueles descamação seriam como sangramento da pílula então atenção porque ela pode estar infectada por clamídia Ariane uma coisa respondesse a questão o que é danado de vaginite citolítica que a pessoa Ariane eu ia passar a palavra para ela o que é vaginose citolítica Ariane então a vaginose citolítica ela é uma proliferação anômala do número de lactobacilos então de repente aquele lactobacilo que a mulher tem em quantidade fisiológica ela passa a ser suprafisiológica digamos assim e isso vai provocar uma descamação muito acentuada das células vaginais principalmente da camada intermediária da vagina e isso vai levar a uma citólise que é a quebra da célula por isso a palavra citolítica essa citólise vai levar a uma glicólise que vai aumentar o ácido lático na vagina e com isso o pH vai ficar extremamente ácido então ela é muito similar o sintoma ao da candidíase então dá aquela sensação de ardor pode dar uma sensação de prurido pode dar um corrimentozinho discreto não grumoso exuberante como é o da candidíase mas pode dar um corrimentozinho branquinho não se sabe qual é a causa da vaginite citolítica ela pode ser mais comum por exemplo em mulheres que tem um nível de glicose mais elevado como por exemplo mulheres diabéticas e também se correlaciona às vezes com os níveis hormonais ou não mas não se sabe realmente qual é a etiologia da vaginite citolítica mas que ela perturba a cabeça da gente perturba eu queria fazer outra pergunta uma pergunta assim olha a gente atende muito profissionais do sexo e às vezes a profissão do sexo ela tem às vezes ela é solicitado para ela se ela ganhar mais se ela não usar o preservativo e aí se eu fizer uma ducha uma lavagem na vagina e se eu também fizer um sexo anal e fizer uma lavagem uma ducha com isso isso diminui as ISTs como é que é isso com relação a cervicite e as vaginites por IST a gente já teve muita profissional do sexo e a gente observa que o corrimento mais prevalente é a vaginose bacteriana uma vez nós fizemos um levantamento dos profissionais do sexo e observamos que era o mais prevalente e uma das causas é justamente isso além da atividade sexual excessiva porque ela mesmo que ela use o preservativo elas usam gel e tudo isso pode modificar a flora vaginal muitas delas tem o hábito de fazer ducha vaginal porque acham que ficam mais limpinhas etc porque querem tirar aquele excesso de gel que fica na vagina ou também outra coisa muito frequente elas usarem creme vaginal estatina amicronazol elas fazem aplicação várias vezes na semana uma vez duas vezes na semana então não é para fazer ducha vaginal a gente já explicou isso para elas porque pode alterar mais ainda a flora vaginal e pode favorecer mais ainda o aparecimento de coerimento é isso e além do que a gente contraindica a ducha aquelas perinhas que você faz uma pressão que é você levar a uma endometrite você jogar pela pressão as bactérias para dentro do colo do útero e chegando no endometrite dando uma endometrite então a gente até indica banho de aceto que é bem diferente de ducha vaginal então é deixar isso sempre bem claro para elas que não se faz ducha O Ariane e as trans e as transsexuais as que são para resignação qual orientação as que tem a neovagina as que tem neovagina essa é a pergunta mais legal que eu acho porque assim algum tempo atrás a gente teve me pediram para dar uma palestra para as trans de como ser mulher eu falei meu Deus como é que eu vou dar uma palestra de como ser mulher aí uma pergunta que elas me fizeram duas coisas engraçadas até primeiro elas antes de ser operadas elas faziam xixi em pé porque tinham pênis depois elas fazem xixi sentada aí é uma coisa estranha e aí o xixi espalhava eu falei mas é assim mesmo a gente também que tem pepeca às vezes o xixi espalha é normal e outra coisa que elas queriam saber é se elas faziam ducha vaginal ou não faziam bem aí eu também fiquei na dúvida porque a gente passa a vida inteira como ginecologista falando para nossas mulheres biológicas não lavarem a vagina e as mulheres trans como é que fica bem aí eu fui estudar fui pesquisar entendeu então o que a gente chegou à conclusão de que tem que lavar sim o que? porque é usado a pele do pênis para fazer o canal vaginal na pele do pênis você como o Roberto é melhor do que eu sabe que tem glândulas sudoríferas glândulas sebáceas descamação da pele né e tudo isso fica dentro da vagina então isso vai causar um odor ruim e elas falavam isso para mim elas sentiam esse odor é uma semi-mucosa seria a mesma coisa muitos dias sem tomar banho e lavar o pênis né não lavar então ia ficar aquele pênis com bastante secreção sebácea com mal cheiro então é o mesmo princípio esse grupo de mulheres tem que lavar a vagina aí você fala quantas vezes por semana todo dia não tem um trabalho para isso não sei se você tem alguma experiência em relação a isso Yara não sei mas a gente estabeleceu que pelo menos três vezes na semana elas devem lavar a vagina com algum sabonete que não seja muito adstringente que não resseque muito né então seriam desses sabonetes mesmo ou neutro de bebê né é com pH neutro né ou um desses íntimos tipo que a gente usa para a higiene íntima da mulher né entendeu então sim tem que lavar a vagina eu tenho pouca experiência Ariane com a experiência é muito maior mas por exemplo uma outra ideia agora tem produtos também com ácido láptico então conforme você estava falando a gente está pensando numa pesquisa deixa acabar o live que a gente já conversa e um outro comentário só um minuto ó Herculano pois não você tem prioridade absoluta vamos lá não eu queria saber pode ser para a Ariane ou para o Valdir boa tarde para todos eu não consegui participar de tudo mas eu queria saber se a neovagina pode ter vaginose bacteriana boa pergunta não sei não sei estou sincera não sei entendeu porque a gente vai saber disso depois que ela fizer a pesquisa ela vai saber deixa comigo o Odaí que é o nosso URO que é o que opera as nossas trans lá ele está fazendo o trabalho dele de tese acho que é de mestrado não sei se é mestrado doutorado sobre citologia pesquisa da vagina e tudo mais então daqui a pouco nós vamos nas nossas pacientes entendeu nas nossas operadas lá que são seguidas por nós então nós vamos ter essa resposta lá na frente porque eu não tenho trabalhos que falassem disso justamente por dar essa aula sobre como ser mulher eu dei uma lida no começo quando começou o ambulatório TT lá no CRT eu dei uma lida dependendo da técnica cirúrgica que pode ser usada a inversão peniana ou até mesmo mucosa do colo do intestino aí vai existe algumas situações no qual a neovagina poderá sim não causar a vaso noz bacteriana mas até tem algumas situações que pode ter lactobacilli tem algumas coisas é muito interessante mas são casos pequenos são referentes de casos o Odaí está fazendo sim acho que a tese dele não sei se é a tese doutorado dele é sobre isso vamos aguardar sim existe um projeto de pesquisa eu também li eu também li sobre isso que com o tempo há uma tendência da flora da neovagina se aproximar a flora e relatos por isso que eu fiz a pergunta tem alguns relatos de alterações parecidas ou imitando uma vaginose bacteriana eu não sei mas eu fiz a pergunta para saber se tinha alguma alguma experiência aí como tem na qualidade de moderadora Roberto só um minutinho eu queria só voltar um pouquinho para a nossa rede pública se vocês me permitirem e lembrar o sexo anal a Ariane lembrou das profissionais do sexo que elas têm lá as práticas mas o sexo anal é uma coisa que acontece na clínica privada na rede pública e a gente não pergunta porque o ginecologista tem vergonha de perguntar só para lembrar que os micro-organismos do ânus eles são totalmente inadequados para a vagina às vezes a causa do ocorrimento é uma flora cocóide pelo hábito anal no sexo oral as enzimas da saliva elas podem ser extremamente irritantes para a mucosa vaginal então às vezes a paciente pensa que é uma candidíase se você não explica sobre o sexo oral você pode tratar a candidíase quanto você quiser porque não é essa a causa do trurido é o sexo oral voltando para neovagina ok eu acho assim que estamos já no decorrer da acabando o nosso horário porque estou vendo que as pessoas algumas pessoas até estão saindo e para encerrar tem uma pergunta aqui duas perguntas o gel também pode diminuir a probabilidade da vulvaginite quando recomendar o ban de assento e uma última as pessoas usam também muito aquele como é que é espermaticida é espermaticida espermaticida mesmo é navergina e aí a gente fechar será que isso aumentaria as STs será que na fase do covid-19 o que vocês estão achando os experts no assunto houve um aumento uma diminuição das práticas para a gente fechar Daiane eu então o banho de assento a gente recomenda em algumas situações por exemplo quando a paciente está com aquela vulvite intensa você pode fazer um banho com bicarbonato de sódio no caso da candidíase as mulheres perguntam muito da história do banho de assento com vinagre o banho de assento com vinagre seria para acidificar o meio vaginal nós médicos não recomendamos mas se ela fizer isso em casa com estando com uma candidíase vai piorar absurdamente porque vai acidificar mais ainda o meio vaginal e vai piorar teoricamente melhoraria se tivesse uma vaginose bacteriana ou uma tricomoníase então banho de assento com bicarbonato de sódio ou compressas locais com chá de camomila que a gente faz que ele tem uma ação anti-inflamatória e eu gosto muito de água boricada quando a paciente tem uma vulvite por cântida porque a água boricada o ácido bólico que é antifúngico e antisséptico eu peço para a paciente eu inventei essa mania essa maneira gente de fazer sabe como eu faço? eu peço para a paciente pegar um absorvente ela umedecer o absorvente com a água boricada coloca dentro do congelador da geladeira deixa ele quase virar gelo quando ele estiver ficando duro já ela pega e põe porque o frio ele é anti-inflamatório ele refresca a sensação de ardor e desconforto da vulva e a água boricada ela ajuda no sentido dele ser antifúngico e antisséptico aliás essa coisa da água boricada eu aprendi a usar com meu amigo Herculano que gosta muito de usar nos homens que tem bala no post-it e eu via que melhorava nos homens eu falei então melhora nas mulheres também e passei a usar então banho de assento em algumas poucas situações mesmo porque eu acho que o banho de assento ele é uma coisa que requer uma logística complicada primeiro você precisa de uma bacia que dê para você sentar com seu bumbum dentro você tem que ficar um tempo lá dentro para fazer então é muito complicado então eu prefiro mais as compressas locais quer falar lembrar eu acho que a ideia de compressa é perfeita porque o banho de assento na verdade você põe dois orifícios o ânus e a vagina na água e tem a chance de fazer uma sopa de bactéria intestinal com vaginal maravilha a ideia do absorvente e coloque uma compressa a outra pergunta em relação ao gel o gel não vai evitar a vomovaginite mas ela evita o atrito excessivo então se a paciente por exemplo profissional do sexo ou mesmo a paciente que já está na pele menopausa ou na menopausa que tem uma lubrificação vaginal já escassa o gel ele pode ajudar a diminuir esse atrito se você causa um processo de atrito de escamação vaginal e pequenas lesões o fungo que está ali dentro da vagina ele está lá quietinho ele pode se manifestar então nesse sentido sim mas não no sentido de que eu vou usar gel todo dia porque vai prevenir a vomovaginite entendeu? Olha uma pergunta super interessante até gostei os gels com substância estimulante os óvulos etc com fragância altera o pH vaginal aqueles que aquecem pode então esses produtos inclusive o nonoxinol 9 que é aqueles que são espermaticidas e que tem nas camisinhas que estão lubrificadas com espermaticida eles podem causar uma dermatite química e isso pode irritar a vagina então as bolinhas pacientes me perguntam muito porque eu faço sexualidade eu dou muita palestra de sexualidade e eu falo dos brinquedos vaginais e eu também eu levo e mostro esses que esquentam que esfriam ah eu posso usar? pode pode dar uma dermatite química? pode mas se quer arriscar vai arriscar entendeu? é a questão da diversão do sexo etc sabe aquela coisa do pagar pra ver? então se der a dermatite química eu venho no meu consultório e a gente trata né Yara? Valdir suas considerações finais eu a Roberta eu queria dizer que a gente deve encerrar ou também mas não tem que ir? Valdir por favor que é qual é a mensagem você daria? primeiro me desculpava que aquela hora que eu estava falando junto com a Ariane eu estava conversando com a Zarifa aqui e não vi que meu microfone estava aberto e aí fiquei falando em cima da Ariane desculpa Ariane as considerações finais é exatamente isso eu acho que o que falta na gente a gente é mal preparado para discutir sexualidade como você falou o gineco não pergunta se a paciente tem relação anal ou não qual é o problema em perguntar isso mas eu sei que tem uma dificuldade mesmo eu acho que nós somos mal preparados na nossa formação em relação à sexualidade a gente aprendeu isso quem trabalha vai aprendendo isso com o tempo com a vida eu aprendi isso muito no CRT porque antes quando fazia só consultório não tinha essa prática enquanto a nossa formação é deficiente então a gente tem que começar a se preocupar com isso a naturalizar qual é a forma mais natural de perguntar as coisas porque se você vai muito tímido ou muito incisivo na pergunta você acaba assustando e cada um acha o seu jeito e perguntar porque a gente só vai ter uma melhor performance quanto mais empatia a gente tiver a gente só vai ter empatia se a gente tratar a coisa muito natural não parecer que a gente está forçando aquela situação acho que é isso sempre pensar em DST e sempre pensar que não é porque outro erro nosso é porque ela é casada ou porque ela tem um parceiro fixo ela não tem risco nenhum isso é qualquer coisa menos DST não, não é bem por aí então eu acho que tudo pode acontecer de todas as formas então eu acho que só vai ser pela boa anamnese lembrar os gestores da importância da clamida e do gonococo não vamos esquecer a sua bandeira exatamente isso exatamente isso eu sempre coloco para os pacientes que eu vou tratar a verdade que você me contava então perfeito Valdir muito obrigada parabéns novamente agora vamos pedir para a Ariane fazer a mensagem final Ariane por favor a minha mensagem final é o seguinte é que os nossos colegas tanto ginecologistas quanto aqueles que trabalham com DST e que atendem as mulheres para examinar porque muitas vezes a paciente vai e fala que tem um corrimento ele fala assim ah um corrimento assim assim aí dá o creme vaginal sem sequer examinar ou as gestantes que passam pré-natal inteiro sem ser examinada e sequer colhido uma psicologia oncótica durante o pré-natal isso é muito comum porque como eu recebo as pacientes HIV lá no CRT elas vêm às vezes muito de outro serviço encaminhada para a gente muitas vezes ela já está com pré-natal em andamento na unidade básica de saúde e ela vem e ninguém nunca examinou a paciente aí você vai olhar ela tem HPV aí ela tem vaginose aí ela tem tudo que você imaginar a gente colhe de rotina o PCR na urina para todas elas e a gente frequentemente tem pego onorréia e clamídia positivo então é isso é examinar é ver o gradiente de risco ver o comportamento da parceria se tem um parceiro vários parceiros e basicamente isso olhar a vulva da paciente ver a história como você falou Yara muitas vezes a candidíase realmente tem muita relação com o lado emocional que é o que eu observo muito aqui também no consultório onde a gente tem muita paciente elas são executivas que trabalham em grandes empresas tem muito estresse vivem sob muito estresse elas tem candidíase de repetição então olhar também esse lado ouvir o paciente porque o ouvido às vezes é a parte mais importante da consulta através disso a gente vai chegar naquilo lá e só nós mulheres sabemos o que é uma vulva vaginite então quando alguém fala que corrimento não é urgência é porque não tem vagina porque se tiver um desespero como acho que a maioria das mulheres já tiveram e eu também já tive sabe o que é uma vulva vaginite não é verdade? Perfeito parabéns Ariane muito obrigada mais uma vez eu vou dar minha mensagem final depois eu vou passar para o Roberto minha mensagem final é a seguinte nós ouvimos tantas coisas eles estudaram nos apresentaram nós vimos tantas coisas importantes e o que eu diria para vocês? eu diria que na minha percepção eu acho que o mundo está mais ou menos de ponta cabeça e agora veio esse vírus a gente não sabe quando vai se vai e é o momento de nós todos refletirmos sobre o nosso papel enquanto seres humanos enquanto profissionais de saúde o que eu vou fazer? fazer o melhor que eu puder na profissão que eu escolhi eu sei que eu ganho mal sou mal remunerada tenho estresse mas eu vou fazer o melhor de coração eu vou estudar eu vou participar eu vou entender a importância das coisas e se cada um fizer o seu melhor com o vírus ou sem vírus com certeza esse mundo vai melhorando nós demos a nossa contribuição eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês a oportunidade do convite pelo Roberto pelo CRT e espero que a gente tenha mais momentos como este muito obrigada e passo para o Roberto então fazer o encerramento eu gostaria inicialmente agradecer a você Yara pela bela condução aos dois palestrantes Ariane e Valdir como sempre nos brindando com uma boa apresentação e para aqueles que estiveram presente até agora discutindo fazendo questões trabalhando e tem aqui um site no canal para acessar as aulas no Youtube clicando no canal do CRT se vocês abrirem o chat está lá explicando que quem quiser assistir a primeira aula a segunda aula e essa é uma aula que vai estar também no Youtube e chamar e aguardar vocês no próximo encontro que será quinta-feira no mesmo horário no mesmo bate-área no mesmo bate-canal como fala o Batman quem é da época e vai ser sobre úlcera genital vai ser um tema muito interessante eu espero que todos socializem essa informação e se tiverem alguma dúvida algum questionamento alguma pergunta entra em contato com a gente e vamos lá nessa vamos socializar um abraço a todos e nesse período de Covid um abraço assim bem gostoso com todo mundo espero que todo mundo tenha aproveitado um abraço até mais obrigada tchau 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 tchau